A ação da plataforma Serasa Limpa Nome oferece oportunidade de se quitar as dívidas, negociando descontos e parcelando as dívidas com parcelas a partir de R$ 9,90. A negociação abrange dívidas com mais de 50 empresas parceiras da ação, que até o momento não tem previsão de término. De acordo com o levantamento realizado pelo Serasa, de fevereiro a março de 2021, o número de inadimplentes no Brasil passou de R$ 61 milhões para R$ 62 milhões de pessoas, um aumento de R$ 1 milhão em um mês. Para a entidade, isso pode ser um reflexo do impacto da pandemia na economia. A média de débitos é de R$ 3 mil cada. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná apresentam o maior número de negativados. Segundo a entidade, os acordos são fechados em poucos minutos. As consultas podem ser feitas de forma gratuita nos seguintes canais. O site serasalimpunome.com.br, o aplicativo do Serasa no Google Play e na Apple Store, além de WhatsApp no número 1199-575-296 e por ligação gratuita para o 0800-591-1222.